Música Bom dia, bom dia, bom dia! Dona Maria, como é que vai a senhora? Tudo bem? Está começando mais um Bande Gourmet, um bom dia pra senhora nesse sábado. Você, meu querido amigo, que está aí acordando com o rapaz gritando na sua orelha, você naquela ressaca, porque ontem foi sexta. Mas hoje é sábado e você vai aprender hoje receitas que tem uma cara do verão, encerrando a nossa semana do verão, né? Hoje nós vamos aprender a fazer uma receita de picanha de porco. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Meu caro, Luizão aí, ó. Você com todo esse seu estilo. Essa aqui é uma picanha de porco. Parece de brinquedo, né? Pequenininha, bonitinha, parece coisa japonês, né? E nós vamos fazer essa picanha de porco bem temperada. E o melhor, com o jeito que nós vamos fazer ela, coberta com purê de batata e mandioquinha, vai deixar ela muito mais gostosa e muito mais saborosa. Você pode fazer com a picanha normal, pode fazer na churrasqueira, vai ficar uma delícia. E nós também vamos aprender a fazer um delicioso moce de coco pra acompanhar o seu final de semana, que está apenas com esse sábado. Sábado é uma delícia, né? Sábado é bom porque você já saiu na sexta-feira. Sábado é bom porque hoje você não vai fazer nada. E sábado é bom porque amanhã é domingo, você não precisa pensar que amanhã é segunda-feira. Por isso que eu adoro sábado e sábado tem banho de gourmet ao vivo. E você pode participar com a gente ligando no 21018521, tirando as suas dúvidas com a gente sobre a nossa receita. E também com a nossa entrevistada de hoje, que é a Adriana Ossi, que é a educadora física, né? E que vai conversar com a gente sobre o verão, o povo que está desesperado, com aquela barriguinha de polenta, aquele negócio. Aquele pneuzinho. Mulher, quando... Fala assim, não é? Eu sei que trabalho em várias academias aqui, tudo bem, em região. Mulher, quando tá com a barriguinha a mais, geralmente fica assim, né? No espelho. Não é só mulher não, hein? É, nós temos uns câmeras aqui também que ficam assim, que a gente sempre passa aqui nos entremeios da bandeira. O pessoal tem um calo bem assim, bacana, o pessoal fica assim, vendo se diminui, né? Mas aqui nós vamos aprender hoje como diminuir de verdade, certo? Pelo menos tentar, né? Pelo menos tentar, né? Pelo menos a gente tenta. Vamos lá, gente, vamos começar a receita. Roda aí, vamos lá. Caê, chega de conversa e manda ver pra gente começar. Tá aí, picanha de porco especial. Uma peça de picanha de porco, uma cebola roxa, seis dentes de alho, uma xícara de vinho rosê seco, duas folhas de louro, pimenta do reino em grãos, pimenta vermelha, sal grosso. Para a cobertura, duas batatas cozidas sem casca, duas mandioquinhas cozidas, dois dentes de alho, pode misturar tudo, tá? Duas colheres de sopa de manteiga, uma colher de parmesão, uma colher de sopa de leite, novo leite. E só. Beleza? Bom, gente, o negócio é o seguinte. Antes da gente começar, deixa eu mostrar pra vocês, aqui com o nosso amigo Luizão, a picanha de porco, o que ela tem de diferente? A picanha de porco, ela tem menos aquela capa de gordura, ela não tem uma capa de gordura tão espessa, mas ela tem um negócio que é muito legal. Aqui com, olha só, a nossa picanha de porco, porque ela tem gordura nos entremeios. Essa gordura nos entremeios, deixa ela bem mais molhadinha, bem mais gostosa, bem mais suculenta. E nós vamos falando assim de gordura, né? Mas a gente vai fingindo que a nossa entrevistada não está aqui. Por isso, a gente vai dar uma boa tarde pra ela, enquanto eu vou temperando aqui a minha picanha, com vinho, com cebola, com louro e também com sal grosso. Está aqui. Adriana, bom dia, né? De manhã, no sábado, acordar de manhã. É, no sábado é super lindo aqui na nossa região de Prudente. Acordar de manhã também, emagrece? Não necessariamente, mas começar o seu dia com uma atividade física também é legal, né? Milagres existem em aquele pessoal que está com a barriguinha de polenta. Não, claro que existe. Existe? A gente pode começar com uma carne mais leve. É, uma carne de porco. Hoje, a carne de porco não é mais a carne de porco de antigamente. Com certeza, com certeza. Antigamente, na época da minha avó, a carne de porco seria comendo lá no sítio. E fora aquela, o tolcinho que eles fritavam lá e guardavam a banha pra depois, aquela coisa toda. Ia fazendo aquela miscelândia danada, aquela festa. Hoje não tem mais isso, né? É, o sabor é bom, é agradável, mas... Vale substituir uma carne de porco por uma carne vermelha, assim, uma carne de bolo. Olha, na verdade... O interessante é o franguinho grelhado. É, um peixe, seria o melhor, o mais indicado. Franguinho grelhado, pode ser a coxa sobre a coxa? Pode, né? Porque ela tem mais gordura. Olha, não, eu vou ser bem sincera, eu sou a favor de que a pessoa possa comer de tudo. O problema é o excesso. Outro dia eu vi um negócio, ó gente, só pra gente não perder a linha na receita. Eu tô temperando com vinho rosé. Vinho rosé, da cor do nosso câmera Luizão, um negócio assim bem... Bem, né... Pra gente, bem bacana e simpática. O vinho rosé, ele tem um sabor mais leve, mais suave, mas tem que ser seco, tá gente? Não encontra o vinho rosé seco. Mistura o vinho tinto com o vinho branco, você vai ter um vinho rosé, dá na boa. É, tempera com um pouquinho de sal grosso, pimenta do reino moída na hora. E aí umas duas ou três folhinhas de louro e um pouquinho de cebola roxa, pra gente deixar isso aqui ganhar bastante sabor e pimentinha vermelha, tá gente? Aí nós vamos grelhar ele aqui na frigideira. Alô, nós temos uma ligação agora, vai, alô. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? É Beatriz. Oi? É Beatriz. Beatriz? Ô, Beatriz, você... Olha, eu me chamo Beatriz. Oi? É, eu queria pedir pra você algum dia fazer tapioca. Ah, tapioca. Olha, já tá anotada a sua... Ô, de onde que você é, querida? Alô? Eu tô de Rio Preto. Hum, você quer aprender a fazer tapioca então, né? Vou deixar que a gente vai mandar fazer aqui. Eu já vou até usar essa pergunta aqui daqui a pouquinho. Ah, eu não tô te escutando. Ah, não? Então liga a televisão aí que nós já estamos falando. Ó, logo logo eu faço a sua tapioca, tá bom? Alô? Beatriz. Oi? Alô? Já foi, pobreza. Viu? Bom, vamos continuar. Outro dia a gente faz uma tapioca bacana. Hoje nós estamos fazendo uma picanha. Tapioca acho que é light. Ah, depende do recheio. Só com água e sal. Você tem que ver o recheio. Mas na verdade, como eu tava lhe falando, hoje nós temos várias opções, você melhor do que eu sabe falar isso, nós temos várias opções de produtos que são mais calóricos na linha light, na linha diet. É, outro dia eu falei sobre a linha light, diet. Então, nós temos várias opções que você pode abaixar a calorinha. E às vezes as pessoas acham assim, ah, vou comer comida light e não vou engordar. Não, não é isso. Aí passam os 10 sorvete light. Não é isso. Como eu tava dizendo antes, eu acho que o importante é o equilíbrio. É você ter... É, outro dia eu tava vendo uma reportagem... Equilíbrio, você pode comer de tudo. Quem disse que você não pode comer de tudo? Desculpa, mas essa é a minha opinião. Outro dia eu tava vendo uma reportagem e falava o seguinte, o rapaz falava, na verdade o peso é igual a balança comercial aí, né? Você não pode... Você tem que gastar mais do que você consome. Se você... Ninguém faz milagre, né? Não, nós temos que... Por isso que eu falei, o equilíbrio. O cara que corta uma maratona não vai querer viver de bolacha, água e sal. Não, com certeza. Por quê? Porque ele precisa, né? De energia. De uma alimentação adequada. A mesma coisa, se você faz uma atividade física, ah, eu só posso de manhã. Então, primeiramente nós temos algumas regras básicas, né? Pra gente poder começar a fazer uma atividade física. Primeiro, é procurar uma pessoa adequada pra te instruir, que é um educador físico, né? Uma pessoa formada, realmente, com cursos específicos pra te dar um bom treino. O Google não serve. Hã? O Google não serve. Não, com certeza não. Pode te ajudar a tirar dúvidas de alguma coisa, pra você esclarecer com o seu educador físico. Mas não. Revistinha, aquelas revistinhas que você compra na mini banca, ai, é a receita mágica de fulano de tal. Barriga chapada em uma semana. Não, não entre nessa. Vamos pro intervalo rapidinho, gente. No próximo bloco a gente volta pra conversar um pouquinho mais. Eu converso com a Adriana Ost, que é educadora física. E nós vamos colocar já, antes de ir pro intervalo, pra grelhar a nossa picanha aqui, que eu temperei no vinho. No vinho rosê, com cebolas roxas, com louro, e também com bastante sal grosso e pimenta do reino. Vai pro intervalo aí. Aê, Stallone, manda ver. I don't know if I should Give my love to you When I don't become good Estamos de volta com o Banho de Gourminha, meus caros amigos. Ó, colocamos a picanha de porco pra dar uma grelhadinha, uma leve selada na panela. Você não precisa cozinhar ela, porque a peça é um pouco grande e ela vai ficar mal passada. Picanha de porco, ela não pode ser mal passada, mas, Dona Maria, você que está em casa nesse sábado, sábado de manhã, ninguém, ninguém merece comer sola de sapato. Então, se a senhora for fazer picanha de porco, faça ela ao ponto. Ao ponto, assim, tenra, suculenta, gostosa de porco. Sola de sapato, a senhora deixa para o seu marido. Pra aquele chatão que tá lá dormindo. Essa aqui você deixa pra senhora, bem gostosa. Nessa outra panelinha aqui, nós vamos fritar uns dois ou três nentes de alho e vamos fazer o nosso purê de batata, que vai encobrir a picanha e depois nós vamos assar e vai gratinar, vai ficar com aquele purê gratinado com a picanha. Vai ficar uma delícia. Deixa eu tirar pra cá a picanha, desligar o fogo aqui. E, Adriana, vamos continuar aqui a nossa conversa sobre as novidades do verão. Eu sei fazer as pessoas engordarem nesse verão, né? Comer bastante, barriguinha de polenta é minha especialidade. Vamos fritar essa polenta, então. Como é que é? Quais as novidades, assim, pro verão de aulas ou coisas que gastem bastante caloria e que a pessoa não veja o tempo passar, né? Porque eu acho que é isso que a mulherada quer, né? Ah, não só a mulherada. Eu acho que é o que nós, seres humanos, buscamos, né? Uma qualidade de vida. Hoje aumentou muito o número de homens em academias? Sim, com certeza. Buscando ou em aulas ou então em personal, aumentou muito a procura. Só que a minha dica é buscar algo que você se interesse realmente. Pra que você não sinta o tempo passar, que você sinta prazer, que você sinta uma vontade mesmo de praticar aquela atividade, de sentir falta de praticar aquela atividade, você tem que buscar algo que você deseja, que você realmente goste. Senão você fica, você tenta aquele tempo assim, ah... Ah, é frustrado, chato, pediado. Nossa, hoje eu voltei aqui na academia. Exatamente. Entendeu? Então isso é algo que eu corro sempre a favor. Que a pessoa busque realmente o que ela deseja, que ela goste. Eu gosto, eu não gosto de suar. Então vai fazer uma atividade em uma água. Nós temos várias atividades, temos aula no mini trampolim dentro da água, além da natação, além da hidroginástica, nós temos bike dentro da água. São, assim, opções que, pra quem não gosta de suar, eu não gosto de ficar naquela calor, aquela coisa, vá pra água. Além de você não sofrer tanto com o impacto, com o seu peso, né? Entendi. Uma outra opção, ah, eu gosto de correr. Então, adequado, filtro solar, um profissional adequado pra te orientar, que é o educador físico. É porque não é só correr, não, que isso aí uma hora você tem um infarto aí no meio. E isso que eu ia falar agora, eu acho que, além de você procurar um educador físico, você tem que buscar um cardiologista pra ver se você está adequado a praticar aquela atividade. Sempre que você for fazer uma atividade, sempre, seja qual for a idade. Entendi. Outra coisa também, por exemplo, nas academias, dentro das academias, o que está rolando, assim, de bom, de gostoso, que eu sou suspeita em dizer, mas que queime bastante calorias, as aulas de RPM, as aulas de bike fora da água, como eu estava dizendo. Eu gostava bastante quando eu fazia, né? Mas aí depois eu resolvi fazer levantamento de copo e de panela. De gato. De gato. Ó, gente, nós temos uma ligação. Eu coloquei um pouquinho de alho aqui pra fritar, coloquei a mandioquinha cozida e também um pouco de creme de leite e nós vamos fazer um purê.